Palmeira dos Indos Quando eu lembro daquele alvoredo De manhã bem cedo ela me esperava E uma fonte de água corrente Tinha uma vertente que nós se banhava Palmeira dos Indos Lembra de mim por favor Aquela terra adorada É que faz eu lembrar meu grande amor Minha rede no pé da jaqueira Quase a tarde inteira o meu bem me embalar Quando a tarde dobrava seu manto Eu ouvia o canto do meu sabiá Palmeira dos Indos Lembra de mim por favor Aquela terra adorada É que faz eu lembrar meu grande amor Minha rede no pé da jaqueira Quase a tarde inteira o meu bem me embalar Quando a tarde dobrava seu manto Eu ouvia o canto do meu sabiá Palmeira dos Indos Lembra de mim por favor Aquela terra adorada É que faz eu lembrar meu grande amor Palmeira dos Indos Lembra de mim por favor Aquela terra adorada É que faz eu lembrar meu grande amor Palmeira dos Indos Palmeira dos Indos Lembra de mim por favor Aquela terra adorada É que faz eu lembrar meu grande amor Palmeira dos Indos Lembra de mim por favor Tchau, tchau.